De volta do Intervalo Comercial, você que acompanha o programa Putz Grila, muita... Tava batendo em mim aqui, amigo. É a dança, né? Você tá na pista. Você tá no ritmo da dança? Tô. Tá gravando? Olha lá o que tu me arruma, hein, Fernando. Vamos falar com ela aqui. Cheguei de surpresa. Você não pode falar. E agora eu vou falar aqui com a Bílio, que eu vi ensinando as pessoas aí a fazer os exercícios. É isso, Bílio? Isso, é isso mesmo. Agora você, como usuária, tá gostando? É legal? É bacana? É melhor do que os outros? É legal. É bem legal. Muito obrigado, então. Obrigada. Não vou me entrevistar lá, não, né? Pra não complicar, né? Vamos mostrar mais coisas aqui, né? Claro que não, claro que não. Vamos lá com o chefe. Vamos lá com o chefe. Funciona o seguinte, a bota é muito simples, é como se fosse um amortecimento. Tem esse amortecimento como todo tênis, então, só com o seu lado um pouquinho mais alto. O que antes tem que ser feito? Com a fita, um botão, você vai apertar um botão com a sua mão, a parte cinza. Com a outra mão, você vai puxar a fita. Pra colocar é muito fácil. Você tirou todas as fitas, coloque no seu pé, pega a fita e enfia de novo na parte da fivela, fechando. O direcionamento da aula é simples, como se você estivesse com tênis, você fosse pisar no meio do seu pé. Pisando, deslocando na sala, pra fazer toda uma adaptação, pra você conseguir correr, caminhar e aí sentir o fofinho da bota. O gostoso da aula é você sentir o fofinho da bota. Apertar e a bota te devolver, na mesma proporção. É a mesma coisa de você colocar o patins. Sabe patins, aquele airline, os quatro rodinhas que você põe? Mesmo procedimento aqui. Vamos lá? Quando você levantar, vai começar a marchar, de movimento. Sempre pisando no meio da bota. É bacana. Começa a correr um pouquinho mais alto, porque você sentiu o fofinho que eu tinha te falado. Eu vou te falar uma coisa, um segredo. Eu tenho problema no joelho direito. Eu tô sentindo bem menos... Vai atrapalhar o pessoal. Eu tô sentindo bem menos a tensão do que se eu estivesse pulando normal. Normal. Porque a botinha amortece 80% do impacto. Isso é importante. Pra quem tem problema no joelho, foi inventado pra isso mesmo. Explica pra gente, quem quiser adquirir, como que faz, o pessoal das academias. É muito simples. Nós temos pacotes para as academias, pacotes prontos, quem tem uma série de benefícios. E agora eu tô aqui com o Eder, tô vendo que o nome da máquina é Matrix. Ai, bimiu. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Pra você, com a bota, correndo, vai te dar muito mais resultado do que sem a bota. Por causa do impacto, senão não força muito o seu joelho. Eu vi uma vez uma matéria do Pânico na TV, que eles fizeram uma moça correndo com esse cango jump pela avenida e uma pessoa de bicicleta pra ver a questão da rapidez e tal. E realmente ela foi muito rápida. Ela projeta, né? Ela ajuda. Eu vou de bike. Eu vou usar o cango jump. Ele é sensacional pra usar dentro de academia ou no parque. Você chega a 20km por hora e reduz o impacto. Mas eu nunca usei na rua. Nosso querido André aqui vai de skate. E nesta feira, o que que forma uma feira? Vários estandes formam uma feira. Igual na feira tem várias barraquinhas que formam a feira, aqui os estandes também formam a feira. E aqui a Fit to Work é mais uma empresa que tá formando aqui, meu camaradinha. Vamos dar uma entrevista pra gente aqui ou não vamos? Pior que fazer um barulho legal. Eles podem vir na feira ou então comprar depois através do nosso call center ou através do site. E as pessoas também que queiram comprar, que não sejam academias, podem comprar pelo site, pelo nosso e-commerce. Que é www.cangojumps.com.br Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Beleza, e que atividade a gente pode fazer agora que é assim que você recomenda? Pra recomendar pra você, com um problema no joelho, então eu vou fazer pra você sentir um pouquinho mais o fofinho da bota. Que é isso aqui ó, corrida dupla. Já tá cansando a perda já. Normal. É quase um reggae na bota aqui. Isso. Outro movimento que eu posso passar pra você, a gente deslocando, só que fazendo uma combinação de um, um e dois ó. Um, um, dois. Um, um, dois. Um, um, dois. Um, um, dois. E aí eu posso brincar com essa variação, indo pro lado, indo pra frente, com trás. Um, um, dois ó. Um, um, dois. Um, um, dois. 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 Ele acha que ele faz tudo, é mentira, não é? Cara, ele é muito fraco, mas vamos ver o que vai dar. Pega seu cangu, corre no parque, corre na praia, corre no asfalto, você pode correr também. Corridinha aqui assim? Isso. Você quer ir a correr? Vamos lá. Bora. Vamos lá. Rapaz, cansa mesmo, viu? Eu tô com essa parte aqui, ó, que Jesus amado. Mas é costume... Não complica não, bicho. Ele tá querendo que eu levante a perna agora. Ai, meu Deus. Você tá pulando, hein? Eu pulo mais alto que tu com aquele negócio, tu já tá todo cansadinho, 5 minutos naquele negócio. Eu tô mais de 4 horas aqui. Bom, vamos lá. Você falou que é direto da Suíça, essa invenção, essa ideia. Isso, que durou 13 anos pra ser desenvolvido, é um equipamento suíço. Vamos lá, como é que funciona ela? É como se fosse uma escada rolante? Exatamente. É um trabalho assim, que enrijece muito a musculatura de perna. Bota pra funcionar, deixa ele aí, põe... Ó, não precisa colocar muito devagarzinho, não, viu? Você tem que ir no finalzinho da entrevista, só pra dar uma demonstrada. Não, pode... Pode judiar. Pode judiar? Deixa eu ligar aqui pra ele. Olha lá. Vai subir 10 degraus, vai arrear já, certeza. Vamos lá. O ritmo, hein, Fábio? E aí, ele simula... Isso, ele vai simulando esse movimento de escada, né? E a queima calórica desse produto, ele é muito forte, né? Além de queima calórica, ela vai enrijecer toda a musculatura da sua perna, atinge bastante a parte de glúteo aí, né? Enrijece muito também. Vai ficar com o bumbum durinho, hein, Fábio? Aproveita. Mas dá pra dar uma corridinha mais rápida, assim, de dar... Dá? Vamos ver. Uh! Olha a frente! Deixa o Fábio aqui. Vamos pular ali pra outra rapidinho? Continua aí, Fábio. Tá morrendo já aqui, ó. Tá morrendo. Não. Continua a entrevista aí. Tá morrendo já. Deixa eu te aproveitar e subir aqui. Aí, ó, mostra aqui o painel interativo. Seria um personal interativo aqui, que é um professor que ele vai estar te dando uma aula. No caso, né, vai pedir pra você aumentar, diminuir a velocidade, botar a carga, tirar a carga. E ele também vai te dar um espaço aqui, que ele vai te dar uma interatividade, que como se você estivesse correndo numa estrada, entendeu? Pedalando numa estrada. Então é legal. Você coloca seu fone de ouvido e aqui você vai escutar o som ambiente. E é um negócio muito interessante. É realmente pra tirar a vida do personal aqui. É, assim, tira a vida do personal, mas de repente a pessoa que tá fazendo, acho que ela tem até mais prazer em fazer, que você não fica naquela rotina de olhar pra parede branca. Exatamente, exatamente. Em vez da pessoa ficar só numa aula, né, às vezes ela não quer participar de uma aula, ela vai ter essa interatividade aqui pra poder fazer um trabalho diferente. Tem muito mais aqui na feira, na 23ª Fitness Brasil, que tá acontecendo. Qual é a média de preço do Kangoo Junkers? A média tá entre R$790,00, é isso que tá no seu pé. Quanto? R$790,00. R$790,00? Isso. Tá certo, já existem academias que adotaram esse tipo de equipamento pra ajudar, né? Tá bombando. Tá bombando lá, tá bombando aqui. E eu tô suando já. Tem muito mais pra você, pra mostrar aqui direto para o programa. Putz grilha.